E aí galera, aqui começando mais um vídeo do canal Atacogô e trazendo pra vocês mais uma gameplay que vocês amam de Doki Doki Literature Club. Galera, como vocês viram lá no vídeo anterior aqui, eu mudei a thumb e nem foi um desenho que eu fiz ali no Wibes Paint X. Comecei a desenhar recentemente e até que não ficou muito ruim, né? Convenhamos, ficou legalzinho, tá? Pra quem iniciou recentemente, né? Realmente, iniciei ontem no Wibes Paint, tá? Continuando, a gente viu lá, a Mônica fez lavagem cerebral no Natsuki e agora ela tá falando sobre o sinônimo de piano que ela teve lá por causa que ela se atrasou pro clube. E aí é nóis, tá? Ah, não queria colocar nenhuma pressão sobre você. Ahaha, não se preocupe. Eu estava mesmo querendo compartilhar com você, acho que foi por isso que estive praticando tanto recentemente. Que, opa, tá praticando pra nóis. Mas vai ser inútil, por causa que a gente não vai ouvir. Tá, não tenho certeza, Simone, que estava se referindo a todo o clube ou apenas a mim. Nesse caso, boa sorte. Obrigada. Então, não perdi nada, certo? Não, nada mesmo. Preferi não mencionar nada do que nós três havíamos conversado. Além disso, Natsuki já havia corrido para o armário. Otakugo, já que seus elogios me deixaram de bom humor, queria saber se você gostaria de passar um tempo comigo hoje. Quer dizer, no clube? Ah, acho que sim. Não acho que poderia dizer não para você, depois de ter me dado aquele livro. Bem, acho que só tenho que ter certeza que Natsuki não está esperando por mim. Depois de termos terminado a de ler ontem, ela está bem. Ela está ali lendo, viu? Não pense tanto nela. Eita, porra. Ela está acostumada a ser ignorada. Ainda vamos a... Opa. Já começou, brabo? Beleza, né? Já deu, né? Ah, que legal. Que bonitinho, né? Já está começando, né? Ah, que legal, né? Ah, Yuri. Ah, que top. Tá, sobre o que é a história, afinal de contas? Bem, eu olho para a capa do livro. O livro é chamado... Port... Ah, acho... Portrange of Markov. Não faço a menor ideia. Há um símbolo de um olho ameaçador na capa. Não! Eu sigo o livro. Só que depois eu explico. Basicamente é sobre esse campo religioso que foi transformado em uma prisão de experimentos humanos. E as pessoas presas lá possuem essas características que as transformam em máquinas assassinas, e cedentas por sangue. Mas a instalação fica ainda... Ainda pior, e elas começam a fazer criação... Criação seletiva de pessoas, cortando seus membros e os colocando em... Ah, esse é meio que pode ser um spoiler. Tá, eu não preciso explicar, mas ela já explicou. É tipo um livro... Para quem nem te viu colar de cara, é o livro Terceiro Olho. Que top, né? Que top. Legal. Tá, mas de qualquer forma, eu gosto muito... Do livro, eu quero dizer. Sobre as coisas dos membros... Isso é meio... Isso é meio sombrio, tenebroso e arrepiante, né? Eu também arrepio um pouquinho aqui, né? Não, beleza. Não. Tá, Yuri fez parecer que ia ser uma história legal, então desse lado sombrio apareceu do nada. Ah, você não é fã desse tipo de coisa, Otaku Go? Não, não é isso. Quer dizer, eu com certeza consigo desfrutar desse tipo de histórias. Então, não se preocupe. Eu espero que sim. É, eu tinha esquecido completamente que a Yuri gosta desse tipo de coisa. Ela é tão envergonhada e introvertida por fora, mas sua mente parece ser completamente diferente. É só que esse tipo de história é o tipo que te desafiou a olhar para a vida de uma estrada nova perspectiva. Enquanto coisas horríveis acontecem não só porque alguém quer ser mal, mas porque o mundo está cheio de pessoas horríveis e somos todos imprestáveis. Mentira! Então, de repente... Quê? Hã? Tá, eu estava devagando, não é? De novo, não. Sinto muito. E aí, não se desculpe. Eu não perdi o interesse. Bem, acho que está tudo bem, então. Mas sinto que tenho que te dizer sobre o meu... Esse... Hum... Quando deixa coisas como livros ou textos ocuparem a minha mente, todo mundo... Todo... O quê? Oh, pera, 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 pera. Histórico, histórico, histórico. Cadê o histórico? Pera, pera! Hã? Mas... Tá, quando deixo ocupar a minha mente, eu meio que esqueço de prestar atenção nas outras pessoas. Ah, mudou o texto de novo. Tá, então... Então me perdoe se eu acabar dizendo algo estranho. Por favor, me pare se eu começar a falar muito. Bem, não acho que você precisa se preocupar. Isso só quer dizer que você é apaixonado por literatura. O mínimo que posso fazer é escutar. Afinal de contas, é um clube de literatura. Ah, isso é... Bem, isso é verdade. Na verdade, isso é melhor se eu começar a ler o livro, não é mesmo? Sim... Sim... Quer dizer, você não precisa, mas... Ah, 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 o que você está dizendo? Ah, deixa eu só pegar o livro. Eu rapidamente pego o livro que havia colocado... Que legal, ah, ah, que toque, tá... Tudo bem, sem problemas. Se eu me sentar aqui, certo? Eu me sinto na cadeira ao lado de o olho. Ah, claro. Tenho certeza? Você parece um pouco apreensível. Eu sinto muito. Não é que eu não queira. É que... É só algo que não estou muito acostumado. Quer dizer, ler na companhia de alguém? Entendo. Bem, me avise se eu acabar te distraindo. Certo. Eu abro o livro e começo a ler o prólogo. Eu logo entendo o que eu e ele quis dizer sobre ler em companhia. É como se eu pudesse sentir a presença dela sobre meus ombros enquanto leio. Não é algo particularmente ruim. Talvez é um pouco distrativo, mas o sentimento é um pouco reconfortante. Vejo ele pelo que é do meu olho. Percebo que ela não estava lendo para o livro dela. Eu dou uma olhada. Parece que ele estava lendo do meu livro em vez disso. Sinto muito. Eu só estava... Pulei, 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 pulei. Sinto muito que eu só estava... Yuri, você se desculpa bastante, né? Eu pulo. Eu faço isso. Eu não tinha intenção. Sinto muito. Quero dizer... Ah, 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 que assim deve ficar melhor, certo? Eu empurro minha mesa até estar encostada com a área de Yuri. Então, seguro meu livro entre as duas. Ah, acho que sim. Yuri timidamente fechou seu livro. Após nos empinarem um pouco, nossos ombros quase se tocam. Parece que meu braço esquerdo está no caminho. Então, em vez disso, eu uso minha mão direita para segurar o livro aberto. Ah, acho que assim fica um pouco difícil de criar a página. Aqui. Oh, opa. Animação nova. Ah, Yuri leva... Levanta seu ombro esquerdo e segura o lado esquerdo do livro entre o polegar e o indicador. É tudo bem. Ah, eu posso mesmo com o meu braço direito para o meu direito do livro. Dessa forma, eu viro a página em Yuri a desliza... Desliza para baixo do seu polegar após virar para o lado dela. Mas segurando o livro dessa forma, ficamos mais grudados do que antes. Na verdade, está meio que me distraindo. É como se eu pudesse sentir o calor do rosto de Yuri e eu consigo ver ela no pelo dos meus olhos. Está pronto? Hã? Vai virar para a página. Ah, sentindo isso. Acho que me distraí por um segundo. Eu olho para o rosto de Yuri novamente e nossos olhos se encontram. Não, não está se encontrando não, porque eu estou olhando para a legenda. Não sei como eu vou conseguir acompanhá-la. Ah. Olha ali, nem sabia que tinha um computador. Olha lá, olha lá, olha lá. Um fundo legal, velho. Olha ali. Tá, você não está acostumado a ler, não é mesmo? Não me importa em ser paciente e se você filmará um pouco. Provavelmente é o mínimo que eu posso fazer. Já que você não tem sido tão paciente que eu. Sim. Obrigado. Continuamos lendo. Yuri não me pergunta, mas sim, estou pronto para jogar a página. Em vez disso, eu presumo que ela terminou antes de mim, então eu viro a página por conta própria. Continuamos o primeiro capítulo de excelência. Mesmo assim, o virar a cada página quase parece o momento último. Meu polegar gentilmente soltando a página, deixando a pontuar até o lado dela, onde ela pega sobre o meu próprio polegar. Ei, Yuri, isso pode ser meio bobo, mas... A personagem principal meio que me lembra um pouco de você. Hã? Não, eu me identifico em nada com essa personagem. Com certeza não. Sério? Eu só estava pensando em como ela... Ela questionou tudo que eu acabo falando. Ah, eu disse que ela estava falando. Sinto muito. Achei que você estava falando sobre uma coisa a respeito dela. Outra coisa? Esqueça. Ainda nem chegamos tão longe, então eu não sei por que eu pensei nisso. Ah, 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 ah. Yuri, você está sentindo bem? Ela estava para longe, gente. Ela está... Sabe quando a garota que gosta de ti, fica perto de ti e meio que fica falando coisas bobas? Então, é isso que ela está sentindo. E Yuri tem estado um pouco inquieta desde que começamos a ler. Pode descansar se você estiver assistindo. A respiração está um pouco... Minha respiração... Yuri coloca suas mãos no peito como se estivesse sentindo as batidas do seu coração. Eu mesmo não notei. Qualquer forma, eu estou bem. Só preciso de um pouco de água. Tudo bem, não se esforço muito. Yuri se levanta praticamente e corre para fora da sala de aula. Mas o que acabou de acontecer? Falta o gol? Aconteceu algo? Ah, não, não tenho ideia. Yuri estava agindo um pouco estranho, eu acho. Então você não sabe de nada. Sinto muito, eu não sei de nada. E você está preocupado com ela? Oh, não, na verdade não. Você estava me certificando que você não tenha feito nada para ela. Oxi! O que eu faria? Não, nada. Ah, não se preocupe, eu acredito em você. Desculpa! Desculpa aí. Meu Deus. Não acredito em você, seu bobo. Ai, meu Deus. Eu vou dar a espirrar. Yuri faz isso às vezes, então não precisa se preocupar. Tudo bem, se você diz. De qualquer forma, por que não começamos a compartilhar nossos poemas? Hã? Não deveríamos esperar pela Yuri? Bem, ela pode demorar um pouco, então achei melhor começarmos sem ela. Sem problemas? Sim, só estava perguntando. Eu me levanto. Faço uma nota mental de onde parei no livro, então eu coloco de volta na minha mochila. Por que eu devo mostrar o meu poema? Eu acho que eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu não vi ela o dia a dia. Bom, não é terrível. Mas é bem decepcionante depois do seu último. Mas se fosse tão bom quanto o último, eu ficaria bem irritado. Bem, acho que eu quis citar algo diferente dessa vez. É justo. Você ainda é novo nisso, então não espero que você encontre esse tipo tão cedo. Quer dizer, todos do clube escrevem de forma bem diferente uma da outra. Talvez você seja um pouco influenciado por todas nós. Bora falar nisso? Notei que você passou um tempo com a Yuri hoje. Não que eu liga que você passou do seu tempo. Afinal de contas, foi ensinado a nunca esperar nada dos outros. Então, é como se eu estivesse, não é como se eu estivesse esperando por você. Pelo assim, você deveria ao mesmo dar uma olhada no meu poema. Provavelmente poderá aprender algo com ele. Ok? 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 E aí, eu acho que você não veio ler comigo hoje. Eu fiquei esperando por você. Eu fiquei esperando por um longo tempo. E era a única coisa que me deixou ansiosa. Ai, cara. Por que você arruinou... De novo. Isso. De novo. Tá. Você gosta mais de Yuri? Da Yuri? Acho melhor você não se associar com ela. Você tá me escutando? Yuri é uma aberração. Ai, cara. Que medo. Isso já deve estar óbvio. Então não brinca comigo em ver disso. Tudo bem? Você não me odeia, não é mesmo? Você me odeia? Você quer me fazer ir para o clube O único lugar que me sinto segura Que isso cara, os arsas estão segurando Que isso, Liguita Não arruine isso para mim Não arruine isso Por favor Eu só pare de falar com o Yuri Brinque comigo em vez disso É tudo que eu tenho Brinque comigo, que isso Brinque comigo, que isso cara Quê? Acho que eu vou Encerrar o vídeo hoje Vou encerrar o vídeo por aqui E falar da O que acabou de acontecer?